Salve, salve, família gerações! Beleza com vocês? Estou então aqui na área com mais um dos nossos vídeos bem básicos aqui do canal. Família, vídeozinho rápido, básico, até pra mim atender aí o pedido da nossa amiga Raíssa Pires. Raíssa, falei que ia fazer esse vídeozinho e estou fazendo esse vídeozinho aí pra você, pra falar a respeito da alimentação aí dos canários. Ela pediu pra gente fazer um vídeo a respeito disso e eu vou passar pra vocês aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente acredita por aqui, beleza? Posso criar canários só com sementes? Posso criar canários só com farinhada? Posso criar canários só com ração estrusada e água? Posso fazer o como aí, Cleitão? Preciso dar folhas, preciso dar frutas, não tem necessidade? Vamos falar a respeito disso aí rapidinho, beleza, galera? Mas antes de qualquer coisa, deixa eu já pedir pra você. Não está inscrito no canal? Dá essa moral pro Cleitão, já se inscreve aí, não esquece de deixar o sininho de notificações ativado pra não estar perdendo as novidades que a gente traz sempre aqui no canal, beleza? Comenta aí embaixo também o que vocês acharam, dúvidas, sugestões e tal, porque sempre a gente pode estar pegando um videozinho como esse da Raíssa e estar fazendo aí um vídeo pra vocês aí mais um lado temático, tá ok? Deixa aquele likezinho maroto que ajuda aqui a gente pra caramba também e segue a gente nas nossas outras redes sociais, tem o rogatomgeracoiz no Insta e CleitãoGerações no Face. Está meio difícil de falar, galera, porque o Cleitão está com o nariz meio congestionado, então está complicado, mas vamos gravar mesmo assim. Então não esquece que a gente está nas nossas redes sociais, tá galera? E também aí embaixo vai ficar o link da nossa lojinha, galera. Dá uma acompanhadinha lá, dá uma olhadinha, dá uma força pra gente, a gente está sempre colocando produtos novos por lá e vocês têm ajudado a gente pra caramba lá, beleza? Então dá essa moral pra gente, dá uma conferidinha lá na lojinha que Cleitão e Dona Pathy agradeceremos a vocês sempre, tá ok? Bom, galera, isso posto, eu tenho recebido bastante mensagem aí a respeito dessa questão aí da alimentação dos canários. E muita gente me fala, Cleitão, mas será que se eu colocar só a ração estrusada e água nos canários não dá certo? Estou vendo as femezinhas brigando aqui, ó, aquelas já estão começando já a querer se estranhar pra fazer linho. Então, mas e aí, Cleitão, dá pra colocar só a ração estrusada? Ouvi dizer que ração estrusada e farinhada são as mesmas coisas. Então tem necessidade de eu dar ração estrusada e farinhada, mais água pros canários? Tem necessidade de eu dar só sementes pros canários e não dar estrusada? Se eu der estrusada, preciso tirar semente. Como é que fica isso aí, Cleitão? Galera, olha só. Eu gosto de fazer aquele comparativo assim. É óbvio que... É óbvio, galera, que tipo assim, ó, se você tem muitas aves, como no caso, o Cleitão aqui já está com bastante aves. Vocês estão vendo que a gente está aumentando aí tanto em qualidade quanto em quantidade o plantelzinho que a gente tem aqui. Então, de fato, é óbvio que de repente você pode estar usando aí a ração estrusada aí como manutenção dos seus canários, que vai facilitar demais. Tem farinhadas industrializadas também que facilitam demais o trabalho, tá? E o que que acontece, galera? É tudo questão de economia de tempo também. Porque hoje em dia, vocês acompanham o canal aí há mais tempo, e vocês veem que o Cleitão gosta muito de fazer farinhadas caseiras e tal. Mas hoje em dia eu tenho optado um pouco mais pelas industrializadas por questão de facilidade no manejo. Hoje, por exemplo, ó, vou gravando esse vídeo pra vocês, agora já vai dar 17 horas. Hoje já fui fazer entrega, já fui atrás de fornecedores, e daqui a pouco ainda tenho que correr ali pra entregar os pedidos da Shopping no ponto de retirada antes que ele feche. Então, isso facilita demais. Você vem nos comedores só abastecendo a farinhada, a estrusada e show de bola. Óbvio que eu aqui ainda opto também por sementes. E aí entra na segunda parte que eu gostaria de falar pra vocês. A maioria das pessoas que me assistem aí, eu sei que não são pessoas que têm canários em grandes quantidades, tá ok? São pessoas que têm às vezes um, dois, às vezes até cinco canarinhos aí, e não vejo a necessidade toda de você estar tratando os seus canários apenas com estrusada e água. Ah, Glitão, mas se eu der só estrusada e água pro meu canário, eles vão morrer? Não, galera, eles vão viver tranquilamente. Mas agora, compara comigo aqui, ó. Seria a mesma coisa de olhar pra você e falar pra você assim, olha, a partir de hoje, você vai passar a vida toda só comendo arroz, feijão e água. Você vai morrer de fome? Você não vai morrer de fome, você vai ficar tranquilão aí, vai viver sua vida normalmente. Pode ser que falte alguma proteína aqui, outra ali que você coloque de vez em quando na sua alimentação. Mas, galera, os canários da gente, além de tudo, a gente cria por prazer e amor. Então não tem nada mais satisfatório do que você de vez em quando ir ali e colocar uma folhinha de couve, você ir ali e colocar um pedacinho de maçã, você ir ali e colocar um pedacinho de abóbora pra eles comerem, você ir ali e colocar sempre algum petisco que eles vão gostar, eles vão curtir e não vai atrapalhar em nada. Então se você bate na tecla que, olha, é obrigatório, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, galera, é bobagem. Se criador A, ele opta por guiar só com estrusada pra facilitar o manejo dele, porque tem plantéis, eu tenho um plantel pequeno, tem o que, dá pra me informar essa temporada, é uns 40 casais. E ainda assim, pra mim, facilita eu criar com uma ração industrializada. Mas é diferente pra você, por exemplo, que tem um, dois, três canarinhos. Se eu tivesse um, dois, três canarinhos, vocês podem ter certeza que eu ainda estaria fazendo as minhas farinhadas raseiras, porque eu gosto, eu curto bastante. E podem ter certeza que a mistura de sementes seria a primeira opção de base alimentar dos meus canários. Porque além deles gostarem mais da mistura de sementes, ajuda já no desgastar o bico dos canários, é uma alimentação que eles curtem mais e com isso evita alguns tipos de problemas. E dá show de bola. Então, aí, sabe, não tem esse negócio de você falar assim, ah, tem a alimentação perfeita, tem a alimentação ideal. O importante é que você dê uma alimentação balanceada pro seu canário. As industrializadas, elas já vêm balanceadas, sim, mas isso também não impede de você poder colocar pra eles aí uma folhinha de couve, um pedacinho de giló, uma folhinha de almeirão, um ovinho cozido de vez em quando, sem excesso nos ovos cozidos, porque pode causar aí um excesso de proteína. Agora, um pepino. Não vai atrapalhar em nada. Beleza, Raíssa? O importante é você manter uma base balanceada. Se você optar pela ração extrusada, show de bola. Ela vai te ajudar também até na questão da higiene, né? Nossa, só do meio da minha cara. Até na questão da higiene também, porque aí não fica aquele monte de casquinhas voando pro outro lado, pra todo lado. Mas se você optar também por a mistura de sementes, que seja uma mistura de sementes balanceada, show de bola. E você pode fornecer sem receio, sem dó nenhum aí, folhas, frutas, verduras aí, legumes pros seus canarinhos, que não terá problema. É óbvio. Tem que sempre se atentar pra não fornecer, por exemplo, o alface, que pode estar causando aí uma diarreia. Apesar que acho que o maior problema do alface, na minha concepção, é que perto do talinho, ele costuma, acho que ele age como um calmante. Então você vai deixar seu canário meio sonolento, se você der alface pro seu canário também. Então, não tem problema. E outra, mais uma coisa, muitos criadores, hoje em dia, é porque a gente fica mais voltado pra vídeos, conteúdos do YouTube, e não sabe muito bem o que acontece nos bastidores. Eu posso falar, porque eu não tenho patrocínio de marca de alimentação nenhuma, então eu posso estar dizendo aqui tranquilamente. Mas olha, eu garanto pra vocês, que a maioria dos criadores, digo isso também por experiência empírica, porque é o que eu vejo, eu visito, já estou visitando alguns criadores pra adquirir conhecimento e tal. A maioria dos criadores que eu tenho visitado, devido inclusive a alta dos preços de produtos industrializados e tal, os caras estão todos voltando as raízes, fabricando suas próprias farinhadas e etc. Então esse negócio de dizer que se você não der farinhada A ou farinhada B pros seus canários, seus canários vão ficar mais fracos ou vão ter problemas, isso é tudo balela. O importante é você fornecer sempre uma alimentação bem balanceada, seja na questão de sementes ou seja na questão de afarinhadas e tal industrializado. Beleza? Bom gente, acho que já falei pra caramba, deixa eu encerrando o vídeo por aqui, agradeço a todo mundo que chegou até aqui, logo, logo a gente tem mais vídeos. Lembrando que a nossa menininha está ali, deixa eu tentar virar aqui devagarzinho pra vocês verem ali, olha lá, olha lá o meninão tratando a fêmeazinha da playlist no bico ali, olha lá, está tratando ela lá no ninho, acabou de pular fora. Bom, logo, logo eu faço mais vídeos pra vocês mostrando lá, faço mais vídeos pra vocês mostrando aqui os canários que ficaram. Graças a Deus, galera, a gente tem vendido muitos canários, já vendemos praticamente todos, não, praticamente todos não, mas restaram bem poucos dos que a gente estaria disponibilizando. já vou começar a preparar as gaiolas, preparar, individualizar os canários certinho, casais, já vou começar a pensar bem nisso aí, pra gente logo, logo começar a fase de reprodução. Beleza? Quer alguma sugestão de vídeos pra gente comentar aqui, lembrando sempre que a gente fala sempre de acordo com os nossos maneiros e etc, pra tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Quer um videozinho? Quer alguma coisa? Quer sugerir algum tema pra vídeo? Deixa aí embaixo nos comentários. E se você gostou desse bate-papo, tem a opção aí embaixo. Valeu demais! E aí você pode contribuir com o canal aí, de acordo com o que o seu coração manda. Beleza, galera? Eu agradeço de coração e a todos vocês que chegaram até aqui. Tamo junto. Fiquem todos na paz. Um forte abraço. Até a próxima e... Falou! Opa, ele é de lado.